Eu quero mostrar o que eu acabei de receber agora, umas camisas da Santa Corja. Mostra aí, Gabi. Com a minha bíblia. São todas páginas da minha bíblia, né? Alacaio. Que foram escaneadas. E essas páginas todas sujas. É o que eu passei 45 anos sujando, né? Então aí, essas camisas, essas, são alguns dos exemplares. E, sinceramente, aquela outra aí é uma das que eu mais vou usar. É a minha bíblia toda suja. Isso, eu queria mesmo era que eu aumentasse. Olha que legal, Caio. Pra você ver, tem o texto escrito. Se o cara chegar junto, vê até a anotação. Ficou muito legal. Eu achei essa camisa linda. E acho que ela vai ser super, super elegante. Vai fazer uma composição legal pra caramba. Agora, a Santa Corja vai ser lançada dentro de poucos dias. A gente tá ainda terminando os preparativos estruturais. Que é pra não fazer um lançamento sem já estar tudo pronto. O site, todo pronto. Agora são pequenos detalhezinhos. Tá tudo pronto lá. Tão faltando pequenos acabamentos. Eu disse semana passada que nesta já estaria. Mas os bancos estão muito morosos, burocráticos e tudo. Então o pessoal tá trabalhando lá. Mas a gente só, eventualmente, só vai conseguir, quem sabe, começar a vender daqui a mais uns 20 dias, 15 dias. Até tudo estar azeitado. Mas tá chegando. Tá chegando e vai ser bonito. Tá bonito. É. Tá muito legal. É.